Ele é mais do que um matador de mulheres. Quantas mulheres você reconhece que matou? Leandro Basílio Rodrigues, conhecido como Maníaco de Guarulhos, também violentava suas vítimas depois de matá-las. Alvejei com dois tiros e daquei fogo. Há uma década em silêncio e condenado a 188 anos de prisão, ele dá sua primeira entrevista à imprensa e revela segredos ao jornalista Domingos Meirelles. Juliana Teixeira do Nascimento, um assassino inteligente, frio e impiedoso. Se você tiver uma filha mulher e se ela for agredida, qual seria a sua reação? Você acha que eu sou louco? Um mentiroso compulsivo. Você tem o hábito de confessar os crimes para em seguida você negar esses crimes. Um homem que odiava as mulheres. Qual é o tipo de mulher que você não gosta? Mulheres promiscas, né? O envolvimento com o crime ainda na infância. Comecei a traficar. Roubava também ou só traficava? Roubo foi depois. A relação problemática com a mãe. Você perdoa a sua mãe? A grande admiração pelo pai. Meu pai é um exemplo de honestidade. O matador que já fez as contas e sabe o dia em que será colocado em liberdade. É 2037, eu acho. Vai sair de lá e vai continuar fazendo. No Câmera Record, neste domingo, logo depois do Domingo Espetacular. Música